Exaltar a beleza do cabelo afro e o empoderamento da mulher negra. Essa é a ideia da Mostra Raízes, resultado do trabalho de conclusão de curso de Sofia Costa, aluna de publicidade e propaganda da UNB. A ideia surgiu porque eu sempre tive uma relação muito conflituosa com o meu cabelo desde a infância. Então eu sempre achei que ele não tinha jeito, eu achava que eu não tinha outra solução para ele que não fosse alisar. Muitas mulheres negras têm autoestima destruída desde a infância por causa dessa relação com o cabelo. Porque a sociedade não aceita, porque o que tem na mídia, nas revistas, nas novelas, nos desenhos infantis, é sempre esse ideal do branco, que é o cabelo liso. Então essa questão de você não ter uma referência, de você não se ver nos lugares, isso é muito ruim. A Mostra traz fotografias de mulheres negras nos papéis de guerreiras, deusas e rainhas africanas. A inspiração para retratar essas figuras femininas em papéis fortes veio da própria UNB. Dentro da universidade eu comecei a ver meninas negras com cabelo assumido, com cabelo afro, com caixa. E eu comecei a achar aquilo bonito e a pensar, poxa, se elas têm esse cabelo assim, será que o meu não é desse jeito? Por que eu não posso? É importante para nós mulheres negras, mas é importante que as outras pessoas vejam isso justamente para a gente tentar espalhar essa desconstrução. A Mostra, a Mostra, a Mostra, a Mostra, a Mostra. A Mostra, a Mostra, a Mostra, a Mostra.